Bom dia pessoal, bom dia Segundo dia da viagem, agora são 5 horas da manhã Hoje é terça-feira Vamos fazer o café agora, o Zeco está fazendo o café ali Você tem a casa, o apartamento, a Silvia Não, não, tem quem acordou agora O Zeca, isso aqui é o Zeca Beleza, estamos aí preparando o cafezão aí pra tu ir Banheiro cheio, vamos lavar a cara no tanque É, vou tomar banho ali no tanque E agora vai tomar banho ali no tanque agora? Um banheiro pra nós, é pouco? É pouco Esse aqui é o nosso quarto, esse é o quarto do Edson e da Ju, né? Da Andrea e do Vini Esse quarto aqui E esse aqui é o quarto do Simona do Zeca Esse aqui é o Airbnb que a gente ficou Agora a gente vai tomar banho Cagar É, eu vou cagar Vou cagar por hoje E daí vamos pegar, guardar as coisas no carro e daí vamos pro, pra imigração E trocar dinheiro Segundo dia da viagem Agora estamos saindo aqui do, do, do apartamento do Airbnb Agora são quase sete horas, seis e pouco Então vamos fazer a imigração e trocar o dinheiro E seguir a viagem A casa tá ok, apartamento Pra oito pessoas é um banheiro Não ficou meio Meio congestionado assim, mas tá valendo Ali tá o Jimmy Minha motoca E o apartamento que a gente ficou, esse apartamento aqui, ó É de lá atrás Agora o Zé tá lá atrás, lá na frente do portão esperando E daqui a gente vai direto pro, pra fronteira E a motoca tá bem carregada Olha lá, o Zé que ele tá indo embora já Tá pronto Ali a Andreia Deixa eu ligar a moto aqui pra dar, esquentar ela Começamos mais um, um dia aqui Partimos aqui da, do Airbnb E vamos pra fronteira agora Vamos embora Isso aí Deixar agora aqui Trajeto, Fota do Iguaçu, Corrientes 637 km Agora indo pra fronteira Aqui em Foz Acho que lá na frente é o Paraguai A esquerda aqui A gente vai virar Pra esquerda Aqui é a Receita Federal, se não me engano Automóveis Caminhões, ônibus Automóveis Passamos pra Resposta Polícia Rodoviária Federal Não tem ninguém aqui É Não tem ninguém aqui Então, bora lá Quer parar lá? Não sei Deixa eu perguntar ali rapidinho Esse é o pessoal da primeira viagem A mulher falou que você não precisa Vamos embora Não é obrigatório É opcional Pra fazer cadastro de saída E o coração batendo forte Primeira vez de moto aqui na Argentina É muita emoção Muita, 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 muita emoção Gravando A 360 Passamos ali na dona ali A mulher Tem um tempo a mulher precisa fazer algum registro e tal E ela falou assim Não é obrigatório É opcional Se quiser fazer registro de saída Então eu falei Beleza A gente não vai fazer então Aqui é a ponte Brasil-Argentina Ponte Internacional Presidente Tancredo Neves Tá bem vazio, bem tranquilo Você tá com a cidadania brasileira? Hã? Você é brasileiro ou você é chinês? Sou brasileiro? Sim Brasileiro naturalizado Hã? Brasileiro naturalizado Ah, sou naturalizado? Sim Brasileiro e alemão Tem as duas cidadania Ah, é? É porque quando ele parou ali eu pensei Ah, ele tá querendo... Eu pensei que podia estar com passaporte chinês Não, passaporte não tem A Xen não permite dupla na centralidade Ah, não sabia Daí eu pensei Ah, ele foi parar lá pra saída Por isso que eu não falei nada Na saída? É, quando ele parou lá Porque eu sabia lá que era lá... Não, não parei lá Eu perguntei lá Porque eles perguntam Eles não sabiam, né? Que era do ano Já passei aqui já Não, não, sim Eu pensei Ah, o Xen vai dar saída do Brasil dele Ah, entendi Não, foi perguntar lá pra ver se você precisava Porque eu vi lá que precisava fazer aquele cadastro de saída lá A mulher falou assim que... Perguntei, não, oi, tudo bom, bom dia Você trabalha aqui? Não, trabalha aqui Preciso dar entrada de saída e tal Não, é opcional Só se você quiser E daí ele perguntou Você é brasileiro? Eu falei, sou Sou mais aqui no Brasil? Mal Cara, às vezes eu vim aqui com alguém meu coreano, cara Para o Paraguai, cara E aí E aí E aí Você traz ele? Entendi a placa da moto eu preciso pra onde está indo pra onde está a cama você vira a placa da moto? aham, eu estou vendo a moto eu estou vendo a moto até logo tchau, tchau me permite a documentação? 5 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 6 6 5 6 6 8 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 19 19 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 Argentina, galera! Quanta emoção! Caralho! Já vi tanta gente passando por esse aqui de moto. E agora vai ser minha vez. Massa! Massa, massa! Fazendo jus ao canal, estamos na Ruta 12! Agora sim, canal Ruta ZBR! Tesão! Ruta ZBR, aí! Ruta 12! Depois de 3 anos... Nossa, estou arrepiando aqui. Depois de 3 anos... Enfim, estou rodando de moto aqui na Argentina. Obrigado, senhor! Olha que maravilha hoje! Hoje está o céu azul com poucas nuvens. A imigração foi bem tranquila, pessoal. Super de boa. Trocamos dinheiro ali no... No quiosque ali do lado da doona ali. E foi bem tranquilo. Ruta 12! Nossa, cara, me arrepiei aqui. Ha, ha, ha! Que massa! Nem acredito que estou aqui na Argentina já. Se bem que é começo, mas já... Aquela emoção gostosa, né? Que está pilotando na Argentina. Estou bem feliz. Obrigado, senhor! Por essa oportunidade que estou tendo. Por estar aqui, pilotando na ruta. Bom dia, senhor! Bom dia! Lá auxiliares... Sim! Apague lá, por favor. Só não, 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 basta. Só não, ah, tá bom, ok. Por bom. Obrigado. Foi bem aqui. Obrigado, graças. Oh, apaga! É? Ah, não. Ah, outro foi para... É, o tio ali, o polícia ali pediu para eu me apagar... Apagar os faróis auxiliares. Oh! Apaga os faróis auxiliares. Apaga! É. É, não usa. O cara pediu para eu apagar. Ali na frente está o Vini. Atrás de ali está o Zeca. O pessoal parou ali para esperar a gente. Olha o pessoal olhando. Olha o pessoal olhando. Vamos lá, Jimmy. Ultrapassa para a esquerda. Vai! E aí! Achequei! Corredor! Moto não paga Já estamos andando umas duas horas Nessa estrada Assim E tá me dando uma canseira já Fome Que eu comi pouco No café da manhã E canseira Imagina o Chaco E aqui não dá pra ir muito rápido Porque tem Vários Vans parados Na estrada Acredito que sim Que seja radar Aqui o aparelho de radar Que se você vier Vê um Um carro assim É porque ele tá Fiscalizando a via Vamos parar pra pegar a manancia Tô com fome O sono Tá me dando sono Já Pô Essa retona Duas horas de retona Passagem não muda Dá vontade de esticar Mas dá medo Tipo Você viu que eles tem Várias vans ali Parado né Aqui as caras São radar ali Aqui Vamos pegar uma melancia ali Vocês querem uma melancia aí A melancia tá meio pink Tá meio rosada Não é vermelha Andamos algumas horas E achamos aqui a melancia Vamos comer a melancia aqui Pô tá bem doce A melancia tá rosada mas tá bem doce Pega aqui ó Melancia aí ó Viemos aqui parar No primeiro apastecimento No YPF Tô com metade do tanque ainda E o pessoal lá tá com Já tá com o tanque baixo Então viemos parar aqui Então vamos resolver Apastecer aqui Primeiro apastecimento Do Vini Aqui na Argentina Buenas 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 Só completar Completar Aham Por favor É mais também Sim Bota a boca Olá Eu vou você Olha aí Há voga Vem Na vintage Com vinho Você vai vô R$5.500 R$5.500 R$6.106 Obrigado. Cinco mil e quinhentos, dez reais. Agora enxá o tanque. Quanto que é cinco mil e quinhentos pesos? Deve ser pouco, porque tem dez mil e sessenta e poucos reais. Dez e sessenta e poucos reais. Não, não esquenta. Para não queimar o... É a blusa lá embaixo. Ela é bem ventilada. Cinco mil e quinhentos pesos. 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 Cinco mil e quinhentos. Cinco mil e quinhentos pesos. Tá bom. Meio dia agora. Estamos com fome. E um pouquinho de sono. Agora estamos procurando um lugar que tenha sombra. Para parar. Para poder fazer o lanche. E achar um lugar que tenha sombra. Mas tá difícil achar. Olha o radar ali, ó. Radar. A chuva. A chuva. Agora paramos aqui na estrada. Na beirada da estrada. Ali tem o radar ali. Tá usando o radar. Tá pegando o pessoal que tá descendo. E a gente parou. As motos aqui numa sombra. Embaixo desse pinheiro. E daí vamos fazer um lanchinho. No almoço. Veio dia e vinte agora. Vamos fazer um lanche rapidinho. Só para forrar o estômago. Daí a gente chega lá no campo. De verdade. Estamos aqui no Hipólito. Hipólito Irigoyen. Sonomuno. 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 Nossos lanchinhos. Mortadela. Doce. Muito bom. Carne. Melhor que isso dois disso. Melhor que isso. Tá bom mestre? Tá jóia. Quem que trouxe a carne aí? Eu né? Carne que vésse o mar. Polícia lá na frente. Que maravilha. É autovia. Ruta 12. Agora troquei de mapa. Agora mostra o mapa da Argentina. Bem melhor. Acho que aqui dá para... rolar um pouquinho o cabo. Ruta 12. Ruta 12. Ruta 12. E... show. Bora! Ruta 12. Ruta 12. Eu tentando... Gravar uns lugares. Legal né? Com a GoPro. E daí o GoPro não ligava. Achei que... Daí troquei a bateria. Também não estava certo. E daí liguei, liguei. Daí quando fui parar aqui de volta. Vi que o cartão estava... O cartão estava cheio. Daí falei... Caramba! Vou parar aqui. Tentou descarregar. E agora... A gente está fazendo o backup. Colocando os... 128 GB. Descarregando. Devia ter feito isso ontem. Cargada. E o Luiz ali ó. Está de saco cheio já, Luiz. Quer voltar para Curitiba. Ele falou que não aguenta mais ficar comigo aqui. Dá um brigadeiro. O japonês está mapeando a moto dele agora para... Satellite. O chinês está mapeando a moto. Porque sim. Foi de uns 20 minutos. Ajeitando... A GoPro aqui. Tive que refazer... É... Fazer o backup... Do... Do cartão. O cartão encheu... Dessa paisagem linda. Que sacanagem, né? Não sei quem está gravando. Teve o guarda lá atrás também que... Teve o guarda lá atrás também que... Teve o guarda lá atrás também que... Que foi bem de novo. E não consegui gravar. Foda. Mas faz parte. O importante... O importante que agora é que... O cartão está zerado. E está para ir embora. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Puta... Muito legal quando... A mulher... Entra em sintonia... E gosta das mesmas coisas que o cara, né? Puta... E isso não tem preço. E aí... E aí... E aí... Agora que paramos aqui no posto YPF. Comemos minha empanada. E... Manchamos a água. E tomamos um... Gatorade. Agora... Bora. Bora ir pro Correntes. Meu, que calor Que calor Ai, me deu queimbra Agora sim, lanchinho feito Só alegria Mais um Fiscalização da polícia Jantaria Nacional Controle Até agora Ninguém parou a gente Todos os policiais foram muito gentis Só o primeiro que parou, pra mim Bem na fronteira Ele parou Pediu pra mim Farol auxiliar não, pode Tem que encerrar, tem que desligar Ele desliguei E daí, desde lá Não estou usando mais o farol auxiliar E assim não tive nenhum problema Esse mini chaco Já está me dando sono Estou quase pescando aqui já É uma reta, né Algumas curvinhas Mas a paisagem O ritmo é tudo igual Aí como eu não dormi muito bem ontem Eu estou caindo sono aqui agora Puta que pariu Estamos em Corrientes Ó, motoco não pode passar Tem que ser na lateral Tem a praquinha ali Bem praquinha E daí a gente tem que vir Para a beirada Já vi tantos vídeos Do pessoal falando E ali Na pista central Só pode ir carro Não pode ir moto Olha a praquinha lá De motocicleta Não pode ser no meio Tá vendo ali Essa praquinha aqui Praca, radar, vigia Motocicleta proibido No meio da pista principal E agora que a gente vai até o final Faz retorno Ele vai pelo Pelo viaduto E já estamos em resistência Ó, lá no finalzinho ali Tem um guardinho Aquele casinho ali É um posto Pra polícia Ó, bem ali, ó Atenção Ó, bem ali, ó Tá vendo ali Essa aqui Que pega Os Motociclistas A gente tem que fazer o balão aqui Pra cá Tá cheio de polícia Tá cheio de polícia aqui Ela podia voltar aqui, ó Só que eu não vou fazer isso Upload com o doors A ver Tá cheio de polícia Ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.